Olá, gente bonita! Estamos aqui com a nossa live especial sobre aparições. Nós estamos no mês de maio, mês de Nossa Senhora, mês que nos convida a olhar com um olhar de Deus para aquela que Ele escolheu para ser a mãe do Seu Filho, Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Papa São Paulo VI dizia que a religião não é de Maria, mas uma religião sem Maria não é completa. Nós temos que entender que no centro da nossa fé está Jesus, mas Jesus que nasceu de uma mulher, uma mulher que foi escolhida e preparada por Deus para trazer para todos nós o Filho de Deus. E, portanto, ela é a mãe de Deus. Não é a mãe do Pai, mas ela é a mãe do Filho, Jesus que é Deus. E, portanto, ela é a mãe de Deus. Este título tem a sua origem lá naquela saudação de Isabel também, quando ela diz que honra vir a mim, a mãe do meu Senhor. Esta expressão bíblica, Senhor, como Isabel usa aí no Evangelho de São Lucas, na visitação, essa saudação é dada somente para Deus. Portanto, a mãe do meu Senhor é a mesma coisa que dizer a mãe de Deus. Que honra ela estar entrando aqui em minha casa. E eu tenho a certeza, hoje será realmente muito especial a nossa live. Vaja mandando o aviãozinho aí para os seus familiares, amigos, para que aqueles que gostam de Nossa Senhora possam estar aqui reunidos conosco para este momento desta live sobre as aparições e também estes conflitos que nós vivemos no mundo. E eu pego aqui em minha mão a imagem da Doce Virgem Maria. Nós também, católicos, não adoramos imagens e não adoramos também a Nossa Senhora, porque adoramos somente ao Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós veneramos, nós amamos Nossa Senhora. A imagem para nós é como a fotografia que nós levamos muitas vezes na nossa carteira. fotografia de amigos, fotografia de um modo todo especial de parentes nossos, que nós queremos ter junto de nós. E a imagem nos recorda aquela que está no céu intercedendo por nós. E nós vamos pedir, no início desta live, Mariana, hoje, a intercessão preciosa da Doce Virgem Maria, Nossa Senhora dos Prazeres, que aparece a um freizinho no final da Idade Média e ela diz a este freio, eu quero ser lembrada não somente por causa das minhas dores, mas também por causa das minhas alegrias. Por isso, Nossa Senhora dos Prazeres, Nossa Senhora da Alegria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. Vá mandando aí o seu aviãozinho para as pessoas. E quando nós falamos de santuários marianos, logo nos vem muitos santuários, por exemplo, Guadalupe, Medalha Milagrosa, La Salete, Lourdes, Fátima, e que são nomes de santuários onde aconteceram aparições marianas fortes, reconhecidas pela igreja. Infelizmente, as mensagens de Nossa Senhora nunca são realmente conhecidas pelas pessoas. Muitos não conhecem aquilo que Nossa Senhora falou em Fátima, em Guadalupe, na Medalha Milagrosa, La Salete. Muitos olham somente o aspecto sobrenatural, que é importante. Mas o aspecto sobrenatural que chama a nossa atenção, não pode ser mais importante do que aquilo que Nossa Senhora, como Mãe, deseja falar para nós. Portanto, a pergunta que nós temos que fazer é, por que é que Nossa Senhora aparece? As aparições são como uma visita de Maria. Por exemplo, como aconteceu na visitação. Ela foi até a casa da sua prima Isabel. Maria saúda Isabel. Ela fica cheia do Espírito Santo e João Batista pula no seu ventre. Através de uma aparição mariana, a Virgem Maria nos visita, cheia do Espírito Santo e como Mãe amorosa. Ela nos convida a abrir o coração para o seu Filho Jesus Cristo. E ela quer justamente nos chamar para uma volta ao Evangelho. Ela quer nos conduzir a conversão, aos sacramentos e oração. Ela não deseja acrescentar nada, nem corrigir nada daquilo que já foi revelado e daquilo que é a doutrina da Igreja. Ela quer somente nos ajudar a recordar muitas coisas que, às vezes, nós esquecemos ou não estamos vivendo e que seu Filho nos apresenta na sua palavra. Um outro ponto importante. A quem Nossa Senhora aparece? Ela aparece a pessoas simples, crianças, freiras, pessoas que, muitas vezes, nós não imaginaríamos. Mas ela escolhe, como diz o Papa Francisco, pessoas aonde ela se reconheça presente aí. Ela escolhe pessoas semelhantes a ela, porque como foi a Virgem Maria? Uma menina simples, de uma aldeia perdida lá na Terra Santa. Ela foi uma menina de 14 a 16 anos, cheia de fé, mas simples. E, por isso, Nossa Senhora visita estas pessoas, que, muitas vezes, nos confundem. Porque são crianças, porque são simples, porque são um índio, como em Guadalupe, ou porque são como a freira Santa Catarina Labourré, que era a freira que, depois da aparição, foi simplesmente trabalhar num trabalho ali no convento, aonde ela não mais apareceu, mas ficou somente a mensagem. E é por isso, então, que agora nós vamos nos preparar para conversar com o nosso convidado, que é o Padre Rodolfo Camarota. Vamos adicionar o nosso querido Padre Rodolfo Camarota. Ele está entrando, está se conectando. Alô, Padre Rodolfo! Olá! Boa noite, Padre Roberto! Sua bênção! Deus abençoe! Deus abençoe! E sua bênção também, Padre Rodolfo! Deus abençoe! Estou muito feliz, muito honrado, viu? Muito obrigado pelo convite. Estou, assim, feliz. Olha só, quem está aqui, junto comigo. Nossa Senhora dos Prazeres! Muito bem! Rezei o terço hoje com ela pertinho, para ela interceder por nós, pela nossa live. Estou feliz e honrado. Hoje, para mim, é um dia desafiador, porque eu nunca falei isso, assim, pessoalmente, né? Mas o seu ministério, para mim, é uma grande referência, Padre. E eu me lembro do senhor desde que eu trabalhava na cúria. Não sei se você vai se lembrar disso. Mas eu trabalhei na cúria nossa aqui de Campo Limpe. Eu me lembro que quando eu falava, né? O Padre Alberto Gambarini. Ai, meu Deus! E hoje está aqui, né? Nessa live. Falando sério mesmo, o seu ministério, para mim, é uma referência, é um grande dom para a nossa diocese. É uma alegria, eu diria, um orgulho muito bom saber, assim, que a gente tem o senhor na nossa diocese. Então, eu te agradeço pelo convite, te agradeço pela oportunidade. E depois, os anos vão passando, né? Eu me lembrava do Padre Alberto Gambarini lá na cúria, quando chegava, passava ali nos eventos e tal. E aí, eu já me deparei com a situação de eu mandando mensagem no WhatsApp do Padre Alberto. Então, eu louvo a Deus por isso, porque o seu ministério inspira também a minha vida. E isso que a gente está fazendo aqui, né? Lutando aqui nas lives e nas coisas, você já faz há 40 anos, não é? Praticamente, que você está aí na televisão, uns 35 anos que tem o seu programa, não é verdade? 35 anos. Mas, live, Instagram, é um pouco diferente de televisão. Não, não, não. Mas é que, no Instagram, eu tenho que ficar assim, mais calmo. Eu não posso... Não, olha. Você deveria fazer uma live para nós, padres, uma formação, como agir, reagir, proceder nos meios de comunicação, porque você é félio nisso. Então, de verdade, estou feliz, estou honrado por isso e que Nossa Senhora, a Virgem dos Prazeres, essa Mãe da Alegria, possa também nos conduzir nesse momento. Muito obrigado pelas suas palavras, eu agradeço. Mas seria importante também você falar um pouquinho, antes que a gente começar a falar das aparições, você também trabalha com a juventude na nossa diocese, faz um trabalho, assim, muito bonito. Trabalha também no TLC, né? Você é o assessor eclesiástico do TLC. Então, seria bom que você pudesse se apresentar nesse trabalho. É, mas aí, junto ao TLC, você é o meu chefe, então, né? Porque eu sou o diretor espiritual do TLC, que é um dos movimentos ligados também à renovação carismática, né? Então, de certa forma, você é o assessor da renovação aqui da diocese. Mas é isso. Bom, eu sou o padre Rodolfo, né? Então, aqui na diocese de Campo Limpa, a gente tem auxiliado com o setor juventude. Tem sido um desafio, porque é um desafio, né? Manter a juventude, estar com a juventude. Nós temos trilhado um caminho, contemplando algumas áreas, né? Sobre a missão, a formação, a visão também do macro e do micro. A gente tem os eventos das vigílias, que o senhor já esteve também conosco algumas vezes ali, graças a Deus. E tem sido a missão jovem, que a gente já vai para a nona edição, né? A gente passa um final de semana em missão em alguma paróquia da nossa diocese. Temos tido os encontros, a gente tinha previsto um projeto chamado Escuta da Juventude, para todo esse ano de 2020, mas veio a quarentena, a pandemia, e aí nos atropelou um pouquinho. Então, era um projeto que dependia de atividades físicas, pessoais ali, de encontros. Mas a gente confia tudo a Deus e Deus sabe de tudo. E, além disso, estou na Paróquia Sagrada do Coração de Jesus, aqui da Forania São Luís, da nossa diocese. Sou diretor espiritual do TLC, da nossa diocese também. Ajudo em algumas outras três ou quatro coisas aí também, dentro da diocese. Mas vamos seguindo, vamos seguindo. E você também está no programa Conta Comigo, da Rede Vida de televisão, da meia-noite às duas horas, né? Às duas. É, o apresentador do programa oficialmente é o Downseeds. E aí eu tenho ido pelo menos uma vez por semana, inclusive amanhã, quinta-feira, eu devo ir lá. E amanhã, inclusive a missa da manhã, acho que é onze e meia, por aí, vamos celebrar da capelinha ali da Rede Vida, porque eu estarei lá de manhã. Não dá tempo de voltar para celebrar aqui, então a gente vai celebrar também lá. Mas eu tenho ido, a princípio, uma ou duas vezes por semana também ali. Esse programa que acontece ao vivo, todas as madrugadas, da meia-noite às duas. E tem sido também uma experiência diferente, né? Porque é um horário que a gente pensava não tivesse um acesso, não tivesse até uma visualização das pessoas ali. E a gente tem visto uma resposta bonita. Porque nesse horário, inclusive, muitas pessoas estão acordadas, estão às vezes com insônia, ou estão chegando em casa quando havia a faculdade, o trabalho. Muita gente estava chegando ou vindo para casa nesse horário. E aí é uma audiência que está sempre presente ali, desse povo que ou tem alguma dificuldade para dormir, ou que estava chegando em casa naquele momento. E a gente constrói ali também uma comunidade bonita de pessoas que vão vivendo a experiência, né? A gente tem a palavra de Deus, tem sido uma partilha do aconselhamento, tem sido uma experiência bacana. Que bom! Então, hoje nós vamos falar sobre as aparições marianas. E eu comecei falando que muitas vezes as pessoas vão a estes santuários, mas não conhecem a mensagem, não sabem como é que aconteceram estas aparições. E eu lembro de uma palavra do cardeal Ratzinger, ainda não era, o Bento XVI, de 1984. E ele falando das aparições, ele dizia que todas as aparições têm duas dimensões. A primeira dimensão é esta dimensão do chamado a viver o evangelho, a conversão, o retorno a Deus, a santidade. E a segunda dimensão, dizia o cardeal Ratzinger, futuro Bento XVI, seria a dimensão profética, a dimensão apocalíptica, que é justamente a mensagem que Nossa Senhora traz para aquele momento, mas uma mensagem que também se torna atual para todos os momentos. Então, aí que vem a força das aparições marianas. O que você teria para falar, para a gente começar a bater o papo sobre as aparições marianas? É, padre, eu fui ler um pouquinho até, porque também não é que eu conheça todas a fundo, talvez não como você, que acredito visitou esses principais lugares já, não estive em todos esses lugares. Mas o que me chama sempre a atenção é justamente, primeiro, a simplicidade, com a qual a Nossa Senhora, eu acho que você estava falando disso também, a simplicidade dos gestos, do encontro, essa simplicidade que me parece importante a gente perceber, no sentido que é com essa simplicidade, claro, tem toda a questão do lado profético, a questão do convite, a conversão, mas inicialmente o que me chama a atenção, e olhando todas as histórias, e acho que você comentava isso no início, a quem Nossa Senhora apareceu? Aos simples, humildes, pobres, crianças, pessoas sem grandes expectativas para o mundo, mas que geraram uma grande expectativa para Deus. E isso me chama a atenção, porque Nossa Senhora não escolheu, como ela mesma diz, derrubou os poderosos dos seus tronos e exaltou ali os humildes, ela escolheu aparecer àqueles improváveis, e acho que isso já traz um lado profético sobre isso, é o evangelho falado nas aparições por Nossa Senhora, é esse desejo de Deus que passa também, me parece, pelo coração de Nossa Senhora, de encontrar os humildes, os pequenos, aqueles que estavam levando a sua vida ali, e o convite que ela faz, a profundidade das mensagens, a profundidade, depois fala de conversão, dos frutos espirituais, da oração, esse convite a abandonar as maldades do mundo, isso tudo, me parece, é importante e vem em sequência, né? Mas, num primeiro momento, a beleza das aparições, para mim, me toca, é justamente a simplicidade com que Maria escolhe aparecer, claro que isso causa uma surpresa tremenda, a gente vê em todas as aparições, primeira negativa daqueles que não acreditam, depois a igreja vai avaliar, estudar o que é normal e natural, para que não se perca também o eixo das coisas, mas a escolha que ela faz de anunciar coisas tão profundas, tão grandiosas, quer dizer, você dizer, a humanidade precisa se voltar para Deus, né? Você usar de crianças, de repente, para dizer isso ao mundo, claro, isso é absolutamente improvável e diferente, mas a escolha de ir em lugares improváveis, e a gente vê os lugares da aparição, né? Não são grandes centros, né? Hoje se tornaram cidades famosas, conhecidas, mas não é que são grandes centros, né? Não eram grandes e mega cidades, normalmente vilarejos, povoados, lugares onde as pessoas estavam cuidando de bichos, de animais, né? E isso me chama a atenção, quer dizer... E tal... E aí o... Pode falar, pode falar. Não, não, pode falar, pode falar. Não, o que você está falando é importante, porque na introdução eu dizia uma palavra do Papa Francisco, dizendo que nas aparições, Maria se reconhece nos videntes. Se a gente pegar o gancho também daquilo que você acabou de dizer, ela aparece em lugares improváveis, como também Nazaré foi um lugar improvável, né? Porque Nazaré nem aparece na Bíblia, só apareceu ali por causa da anunciação. Era uma aldeiazinha perdida que devia ter no tempo da aparição lá do anjo. Se tivesse cem casas, era muito. E Nazaré hoje em dia continua pequena, se a gente for medir com outras cidades. Então, Nossa Senhora, ela se reconhece nesses videntes. Então, por exemplo, o índio lá em Guadalupe. Depois, se a gente for pegar Santa Catarina Laburré, na aparição da Nossa Senhora das Graças, medalha milagrosa, uma freirinha simples, uma freirinha que não tinha lá muita cultura, que depois da aparição as irmãs até zombavam dela, né? Porque falavam, ah, e não sabiam que era ela a vidente, diziam, ah, uma das nossas irmãs diz que viu Nossa Senhora. E ela, dentro, ela conta depois para o confessor dela que ela repetia, mas eu vi mesmo, eu vi mesmo, né? Ela repetia. Então, Nossa Senhora vai escolhendo essas pessoas simples e por quê? Porque ela era simples, uma jovenzinha, né? Uma jovenzinha de seus 14, 16 anos. Eu vejo isso como um grande sinal, padre, porque, de verdade, e Deus vai tocando, inclusive, nos chamando a encontrar na gente essa simplicidade, né? E por isso, me parece, posso estar até equivocado, isso não é um estudo, é uma percepção minha, por isso Nossa Senhora apareceu tantas vezes a crianças ou a pessoas muito simples que tinham essa predisposição e essa abertura muito fácil à graça de Deus, né? Então, quando ela aparece, as crianças, a gente vê os relatos em Fátima, que a gente celebrou agora, alguns dias atrás, a conversa que essas crianças vão vendo, nós vemos uma mulher, uma senhora, que vai ali falando com a gente, né? Aí depois, quer dizer, essa abertura, né? Acho que isso é um sinal também, para mim, das aparições. Porque, claro, todo mundo ficaria chocado, a gente vê nos relatos, nas histórias, todos ficaram chocados ao ver, né? Num primeiro momento, há um susto. Quer dizer, imagina você estar ali cuidando das ovelhas, carpinando, sei lá, colhendo alguma coisa, de repente você vê o sol se abrindo, uma imagem no céu, coisa assim. É claro que isso vai assustar e assombrar no primeiro momento, mas depois se cria essa intimidade, né? Essa doçura. E eu acho que a escolha também do jeito de aparecer, nos lugares onde apareceu, e isso me chama atenção, porque apareceu em vilarejos, propondo aquelas pessoas simples e humildes, que elas levassem uma mensagem à humanidade. Então, isso já é, para mim, um surpreendente de Deus, através de Nossa Senhora, assim como escolher a Virgem, de um mini vilarejo, de um lugarzinho muito pequeno, para que ela fosse a mãe do Redentor do mundo. E a mesma escolha faz Nossa Senhora. Então, a gente vê também a intimidade, porque acho que também Nossa Senhora tem a liberdade de vir, de aparecer. Não me parece que, e até isso eu quero estudar um pouco mais, não me parece que Deus diz a ela, vai, mas me parece que ela também tem essa iniciativa. Assim como eu ouvi quando você dizia, ela foi visitar Isabel. É a iniciativa dela aparecer, é a iniciativa dela, porque através da aparição, há um convite justamente para que ela, os que a escutam, os que encontram com ela, voltem o seu olhar para Jesus, voltem a sua vida para Jesus. E isso me surpreende sempre, porque a predisposição daqueles que ela aparece, há um desejo de ouvir, um desejo de guardar, e imediatamente isso provoca neles um desejo de anunciar aquilo que ouviram. E aí já está para mim um convite dessas aparições. Não só a mensagem, claro que o conteúdo da mensagem é muito importante, mas esse momento e o jeito com que Nossa Senhora escolhe aparecer, isso para mim já é um sinal também. Porque a gente vê, ela aparece a crianças, por exemplo. Há uma freira que está num lugar escondido e diz, agora anuncia ao mundo que o mundo precisa se converter, anuncia ao mundo que eles precisam parar com a guerra, anuncia ao mundo, e assim cada situação, que eles se voltem ao meu filho, que eles honrem o que o meu filho fez para eles. Quer dizer, é tudo improvável, contrário, e de repente Nossa Senhora aparece ali e aquilo se torna rapidamente uma mensagem que alcança a humanidade. O que era improvável, feito pela mãe, cuidado pelo filho, alcança o mundo inteiro. Então esse é, para mim, o primeiro sinal diante da situação das aparições. Então, mas essa dimensão da visita é muito importante, né? Quando nós vemos Nossa Senhora que recebe primeiro o anúncio. Você está sendo escolhida para ser a mãe do Filho de Deus. Qualquer pessoa, talvez no lugar dela, ficaria assim toda orgulhosa. Eu sou melhor do que as outras mulheres. Nossa Senhora não faz nada disso. Ela coloca a rodinha no pé, né? E sai de Nazaré, vai para a Incarem, aonde ficava lá a casa da sua prima Isabel. Uma viagem que, naquele tempo, era uma viagem longa, era uma viagem perigosa, porque tinha muitos ladrões. Mas ela vai, primeiro, não para trabalhar. Porque, geralmente, no passado se diria que Nossa Senhora tinha ido para ajudar a sua prima. Não. Primeiro, Nossa Senhora foi para anunciar. Anunciar a mensagem que ela havia recebido. Então, ela vai lá cheia do Espírito Santo. E lá, o Evangelho da Visitação é muito claro em falar que quando Nossa Senhora chama lá a sua prima, ela fica cheia do Espírito Santo. e o menino lá, João Batista, ele pula. Bum! Bum! Isso faz lembrar a nova Arca da Aliança. A nova Arca da Aliança. Nossa Senhora, ela, como mãe, nos visita para chamar a gente de volta a uma alegria que talvez a gente não está vivendo em Jesus Cristo. É. É esse encontrar-se, por Nossa Senhora, a dimensão do amor de Maria, né? E outro dia eu até brinquei num dos terços que a gente estava rezando aqui também pelas redes sociais, eu brinquei justamente contemplando esse mistério Maria Visita Isabel, né? Tendo recebido o anúncio, ela podia se sentar, né? E dizer assim, então agora eu seria a mãe do Salvador, vocês precisam cuidar de mim, vocês precisam, né? Vamos fazer o enxoval. Não, ela pega a sua bolsa, né? Deve ter posto um lenço ali no cadeiro e foi para a rua porque havia uma responsabilidade sobre a vida dela. Esse acho que é um elemento importantíssimo também, né? Ao receber o anúncio, aquilo não traz grandeza, mas traz comprometimento, né? Então, de verdade, eu até brinquei, a minha brincadeira foi assim, tá vendo? Por isso Nossa Senhora foi chamada e não a gente, porque talvez a gente tivesse se engrandecido e se achado bom demais e na verdade o chamado que ela recebe e me parece que esse é o centro de todas as mensagens das aparições, a mensagem que ela passa ao ser acolhida pelo anjo, visitada pelo anjo e acolher e dar o seu sim, é a mesma mensagem que ela transmite em todas as aparições. O momento em que Deus encontra a nossa vida e que nos chama alguma coisa, isso deve gerar em nós um comprometimento com aquilo que a gente recebe. E por isso, penso eu, a dimensão do anúncio, né? Acolheu a vontade, mas aquela vontade gerou nela um movimento de vida. E aí a gente vê também essa intimidade com o Espírito Santo, né? A intimidade, a clareza que o Espírito Santo, eu acredito, dava a ela de perceber isso não é pra mim, isso é para a humanidade. Assim como em todas as aparições, né? Todo convite que ela faz quando fala de conversão, voltar o olhar a Deus, transmitindo paz, vocês devem se voltar ao meu filho, é sempre para gerar em nós, não só o anúncio, Deus ama você, mas mediante a esse anúncio, pela possibilidade do amor de Deus, a gente se comprometer com isso. Por isso, quando ela dá o seu sim, ela sai de casa e visita Isabel. Não é só pra contar, Isabel, olha, eu sou a mãe do Salvador, olha Isabel, que maravilha, você também tá grávida. Mas acho que isso é um sinal, né? Deus encontrou a vida de Maria de uma forma que deve gerar nela através do sim. Quer dizer, ela dá o seu sim, permite que Deus faça também, porque ela poderia ter dito que não, que não queria ser a mãe do Salvador, mas acolhe a vontade de Deus e isso gera nela um comprometimento de vida tão bonito também. Então, aí vem, me parece, o centro também de todas as situações e visitas e aparições que Nossa Senhora faz. Quando essas aparições geram naqueles que escutam também um comprometimento com aquilo que recebem e esse comprometimento, pra mim, o sinal deles é quando aquilo que eles recebem gera o bem também na vida do mundo, de outros, isso de fato me parece um elo e um sinal muito visível e presente em todas as aparições de Nossa Senhora, como Fátima, Lourdes, Salete, Caravaggio, todos os momentos, o que você recebe deve gerar na sua vida um comprometimento com essa graça de Deus. E ela também é modelo para todos os sacerdotes. O sacerdócio não é para o sacerdote, mas o sacerdócio é em vista de todo o povo, é em vista daqueles a quem Deus deseja dar a sua palavra. A mesma coisa a Virgem Maria, ela não se fechou nela mesma, mas ela se abriu para justamente colocar aquilo que ela estava recebendo também à disposição de todos. E no caso ali, o todos, primeiro foi a sua prima Isabel, que ali recebeu esta visita e dá para nós a melhor descrição de quem é Nossa Senhora. Ali em Lucas 1, 45, quando ela diz bem-aventurada és tu. São João Paulo II, ele dizia que bastaria este versículo para a gente entender quem é Nossa Senhora. Nossa Senhora não é uma deusa, não é a quarta pessoa da Santíssima Trindade, não quer ser adorada, porque ela não quer até tomar o lugar de Deus, mas ela é bem-aventurada, ela é feliz por quê? Porque ela acreditou. Ela acreditou em quê? Não em qualquer palavra, mas ela acreditou na palavra que ela recebeu de Deus. A mesma coisa em todas as aparições. Nossa Senhora não traz novidade nenhuma. Nossa Senhora não modifica nada, não acrescenta nada, porque se ela modificasse, trouxesse novidade, então, esta aparição não seria verdadeira. Ela só recorda... E não teria sentido, não haveria sentido, né? Ela só recorda para nós realidades que muitas vezes, talvez, nós tenhamos esquecido. Por quê? Porque ela sempre aponta para quem? Para o seu filho Jesus Cristo. E no sentido de desejar que a gente experimente o amor que certamente ela experimentou na escolha, na renúncia, na fidelidade, né? É a experiência do amor que ela nos chama a viver. Padre, tem um monte de pessoas parabenizando o senhor pelas lives e dizendo que live linda, quero permanecer, continue com as lives, então, quero tomar liberdade, né? Porque o pessoal está te elogiando aí nas lives, dizer para eles mandarem esse aviãozinho para outros aqui, né? Convidar outras pessoas também, olha, o pessoal está dizendo que o senhor tem que continuar, né? Que tem que continuar com as lives porque tem sido um encontro, eu vi alguém que escreveu, achei bonito, por isso que eu estou até tomando a liberdade de dizer, Padre Alberto, as suas lives têm sido um encontro da nossa vida com Nossa Senhora, tá vendo? Tá bem, tá bem. Por isso eu tomo a liberdade de trazer o comentário e falar, olha, gente, compartilhe aí, né? O pessoal está até, alguns escreveram, vamos compartilhar porque está valendo a pena, então a gente coloca isso também diante de Deus, mande, né? Seja, aliás, eu diria, né, Padre, quando a gente compartilha uma live, você também sempre faz esse manifesto porque eu também te acompanho aqui, quando a gente compartilha uma live como essa, a gente está fazendo a visita de Nossa Senhora na vida de alguém, né? A gente está indo ao encontro de Isabel como Nossa Senhora foi, então a gente leva o fruto, né? Talvez não no ventre, mas no nosso dedinho aí e compartilha e achei bonito isso porque alguém escreveu exatamente isso, Padre Alberto, as suas lives têm sido pra mim um encontro com Nossa Senhora, então isso é um dom, é um dom, é um grande dom, que bom. Então, agora seria importante a gente dar uma olhadinha, assim, rapidinho, porque a gente só tem uma hora no Instagram, eu estou mais acostumado com o outro, né? Com a liberdade do outro, né? Com a liberdade do outro e estou pedindo para quem está lá, no outro, vem pra cá também, vem aqui me acompanhar também. A Era de Maria, segundo Pio XII, a partir de 1830, com a aparição da Medalha Milagrosa, Nossa Senhora das Graças, começou a Grande Era de Maria. Então, principalmente a Medalha Milagrosa, La Salete, Lourdes, Fátima, principalmente essas daí que são mais conhecidas, elas se transformam nesta Grande Era de Maria. Nossa Senhora que começa a aparecer, mas começa a aparecer de um modo muito forte, com uma mensagem, né? Na Medalha Milagrosa, depois La Salete, que La Salete, se a gente for ler toda a mensagem de La Salete, a gente fica chorando durante um ano, porque é o Papa São João Paulo II, ele dizia que La Salete é o coração de todas as aparições, porque é realmente aonde nós temos mensagens mais longas e aonde o Senhor vai falando sobre diversos temas, a nossa vida pessoal, a nossa vida familiar, ele fala para os governantes, ele fala sobre o modo como as pessoas estão vivendo a sua fé, mas nós vemos que Nossa Senhora a partir de 1830, ela começa a pegar assim um pouquinho mais como aquela mãe que quer chamar atenção mas ela chama atenção com muito amor, não querendo castigar, porque a gente sempre tem aquela ideia esperando quando é que vai acabar o mundo, Nossa Senhora vai revelar o final do mundo, Nossa Senhora vai falar que vai vir enxofre sobre nós, e na verdade quando Nossa Senhora chama a atenção, ela não faz isso para nos castigar, mas ela faz isso para nos corrigir com amor como uma mãe. E a intenção não é falar do fim, mas a intenção é de cuidar da nossa vida enquanto estamos aqui. Isso que o senhor falou é muito interessante porque as pessoas ficam sempre presas. Meu Deus, o terceiro segredo de Fátima falava do fim do mundo. Nossa Senhora apareceu para projetar nos nossos olhos o fim e nunca é esse o interesse. Assim como o interesse de Jesus, é importante a gente perceber aquilo que Jesus fez e ensinou será aquilo que Nossa Senhora vai nos apresentar. Então quando você diz isso, alguns se pegam nessa dimensão de ela vai anunciar o fim do mundo e aí, às vezes até a gente lendo alguém pode dizer assim, nossa, mas de novo esse pedido, de novo está falando de conversão, de novo aparece num outro lugar diferente para falar disso porque a humanidade ainda não se voltou para aquilo que ela chama atenção. porque a humanidade ainda precisa buscar e encontrar isso de verdade. E aí, isso é muito legal, acho tão bacana isso e que bom que você lembrou disso, Pado. Não é para falar do fim, é para trazer qualidade de vida ao que a gente está vivendo agora. Quando ela fala converteibus, quando ela fala inclusive lá em Salete, sempre a intenção e o pedido rezem bastante e se está difícil rezem mais e se ainda não aconteceu rezem mais ainda e se você ainda dói rezem mais ainda porque isso vai te trazer em algum momento a cura e a graça. Quer dizer, não está nos projetando para o fim, está dizendo a nós agora, você precisa trazer qualidade de vida para a sua vida nesse momento. Claro que o que eu faço de bom e bem agora me projeta para um futuro de graça, santidade, salvação, mas é no hoje e acho que a proposta é sempre hoje. Muitas pessoas trazem isso, Nossa Senhora veio a anunciar o fim do mundo, o terceiro segredo de Fátima via muito essa questão é o mundo vai acabar e Nossa Senhora avisou de que forma vai acabar e depois a gente vê que não é essa questão, esse não é o interesse de Nossa Senhora, o interesse de Nossa Senhora é de fato trazer qualidade à nossa vida hoje, este encontro pedido por Nossa Senhora, como diz o seu programa, o convite de Nossa Senhora é sempre o que você diz cada dia no seu programa, o encontro com Cristo, o chamamento de Maria é encontrem-se com Jesus, por isso conversando. Desculpa eu interromper, mas é importante a gente pegar isso que você está falando de final do mundo, se Nossa Senhora falasse sobre o final do mundo, a aparição já não seria verdadeira, porque na Bíblia, na Bíblia, lá nos Evangelhos está escrito que nem o filho sabe quando vai acontecer. Isso não cabe a época. Não é a missão dela. É só o pai que sabe. Por isso, inclusive, a Igreja sabiamente estudou e recusou a veracidade de algumas aparições onde Nossa Senhora começava falando sobre o fim do mundo. Muitas vezes a gente apareceu dizendo será que Nossa Senhora ah, eu vi Nossa Senhora, eu vi Nossa Senhora e aí ia-se estudar as mensagens, os relatos, os fatos. Em alguns momentos eu vi isso escrito uma vez que já se recusou a veracidade daquilo quando se apresentava a mensagem de Maria como a mensagem do fim do mundo. Então se diz ela não viria para isso porque não cabe a ela. Esta não é a missão de Nossa Senhora falar sobre o fim. A missão dela é falar sobre o nosso hoje. O convite de Maria é feito para o hoje da nossa vida porque o encontro com Jesus deve acontecer imediatamente agora. Não é um pensamento futuro, é agora. Por isso ela diz rezem hoje, convertam-se hoje, façam penitência, jejuem, rezem para que o coração de Jesus possa estar ligado ao teu coração. E isso não está dizendo para amanhã, está dizendo para agora. O convite feito a todas as pessoas, mulheres, homens, crianças, para quem ela apareceu, índio, freira, quem quer que seja, hoje mudem de vida. Hoje, não é? Não se trata de uma coisa para amanhã. Padre Alberto... Pode falar. Não, a Elisabeth pediu algumas vezes para você falar sobre as aparições de Medjugorje, viu? depois do ser conhecedor, aí você pode relatar um pouco. Eu vou falar talvez no final, porque justamente Medjugorje não é ainda uma aparição reconhecida pela igreja. Eu tenho uma experiência com Medjugorje muito bonita, mas quem vai dar a última palavra é a igreja. Como as mensagens de Medjugorje continuam, a igreja não dá a sua palavra final, porque todos os outros... É, porque ainda existem algumas mensagens, se bem que já os videntes, alguns já não estão recebendo mais mensagens, né? Mas a igreja, enquanto existirem estas mensagens, ela somente vai se pronunciar permitindo que as pessoas possam ir para Medjugorje, possam ir lá para rezar, porque Medjugorje tem essa característica muito bonita que é um lugar de oração e é um lugar de conversão. Quantas pessoas, quantas pessoas que vão para Medjugorje só por uma curiosidade e lá tem um encontro vivo realmente com Jesus Cristo pelas mãos de Nossa Senhora? Só para dar, assim, uma colherzinha sobre Medjugorje da minha experiência, eu estava em Roma, tinha terminado uma peregrinação, há muitos anos atrás, era o começo de Medjugorje, eu tinha ouvido falar de Medjugorje, mas era uma coisa muito estranha Nossa Senhora falar todo dia, não parava de falar, né? E eu acho que ela já estava falando há dois anos, meu Deus, né? dois anos, e aí eu conversando com uma pessoa eu falei, olha, eu vou para Medjugorje só se eu não gastar um tostão, se alguém me convidar para ir. E eu já muitas vezes rezei deste modo por uma série de coisas aí e acabei tendo a resposta positiva. E o que aconteceu? Eu conheci uma brasileira que morava em Roma, casada com um italiano, e ela me convidou para ir na casa dela, eu fui lá tomar um café e conversa vem, conversa vai, ela falou assim, olha, eu estou indo para Medjugorje e estou precisando de um padre. Eu falei, ai meu Deus. E Nossa Senhora te olhando quando você disse isso, dizendo, Alberto, Alberto, meu filho, não diga isso. e eu então, ela continuou falando assim, olha, a gente paga tudo, não vai ter gasto nenhum, nem com almoço, nem com jantar, está tudo incluído. E aí, lá vou eu, para Medjugorje, ainda era a Iugoslávia, ainda era um país comunista, não podia ir com camisa de padre, você não podia demonstrar que era padre, porque era tudo muito controlado. quando eu chego em Medjugorje, a primeira coisa que me chamou a atenção quando eu conversei com o padre Ioso que ainda estava lá, que foi um dos primeiros freios que acompanhou os videntes, ele me contou uma coisa que, para mim, foi sinal de Deus. Ele disse assim, que Medjugorje era uma aldeia muito pequena, onde existia muito desamor entre as famílias. Quando as aparições começaram, Nossa Senhora no começo começou a falar muito de perdão, 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 perdão. As famílias começaram a se reunir para rezar juntas e o padrioso dizia, aí está o sinal da verdade desta aparição. As pessoas começaram a ir na casa uma das outras para pedir perdão, para se reconciliarem. Essa foi a primeira coisa que me chamou a atenção, só pode ser de Deus, porque o fruto do amor é o perdão. A gente pode falar muito de amor, mas se a gente não souber perdoar, não é o verdadeiro amor, porque é assim que Deus nos ama, Ele nos perdoou na cruz. Depois, a segunda coisa, eu estava lá na porta, naquele tempo era numa salinha que eles tinham uma aparição, passa lá o padrioso, ele vai falando, entra você, entra você, entra você, eu fiquei olhando lá falando, com certeza, nunca ganhei nada em rifa, não vai ser agora que eu vou, até brinquei comigo mesmo, nunca ganhei nada, em rifa não vai ser agora, em bingo nada, não vai ser agora. Aí ele apontou para mim e eu entrei, entrei na sala das aparições e eles estavam fazendo experiências com os videntes, estavam colocando um monte lá de coisas, alguns cientistas, para ver qual era a reação. Para mim, aquele momento da hora da aparição foi algo muito tocante, realmente algo que mexeu comigo. A terceira coisa, a igreja estava lotada, eu fiquei fora de depois da aparição, fiquei fora da igreja. Alguns podem dizer que isso foi simplesmente ilusão minha, mas aquilo que falo que tem lá o pulsar na hora da aparição era um outro dia que estava acontecendo a aparição e eu vi também aquele pulsar. Mas para mim, o principal da aparição de Medjugorje foi justamente isso. Ali é um lugar onde as pessoas têm este encontro, têm este encontro com Deus e é um lugar onde as pessoas reconhecem aquilo que precisam realmente mudar em sua vida. as pessoas são chamadas aquilo que é o coração do Evangelho. O reino de Deus está próximo, Marcos 1,15. Convertei-vos. E Nossa Senhora sempre, em todas as aparições, ela bate na mesma tecla. A gente poderia dizer que ela não é criativa. Não é que ela não é criativa, ela só recorda. Vocês estão errando a aula. a humanidade insiste em continuar distante. Esse é o problema, né, Padre? Exato. As mensagens parecem repetitivas, mas me parece sempre importante lembrar que não é que as mensagens são repetitivas, é que a humanidade ainda existe com essa distância de Deus, ainda existe com a distância do amor. A humanidade repete a mesma coisa que é o pecado. Não é Nossa Senhora repetitiva, é a humanidade que insiste em estar distante. Esse é o grande problema. E é interessante que Medjugorje acontece em milagres, mas não é como, por exemplo, em Lourdes. Lourdes é o santuário dos milagres. Lourdes é o santuário dos milagres. E é o único santuário, seja católico ou lugar onde tem cura em outras denominações, é o único lugar onde existe uma comissão que vai justamente acompanhar a pessoa que diz que recebeu o milagre. E também não é a comissão que vai dizer que aconteceu o milagre. A comissão somente vai dizer que é uma coisa que não tem explicação. Nessa comissão tem católicos, evangélicos, ateus, que é justamente para que ninguém diga que a comissão foi feita simplesmente para carimbar e dizer que realmente como católicos a gente reconhece. Não. E eu conversava quando eu fui gravar um programa de televisão em Lourdes com o médico que era, na época, ele não é mais, o chefe desta comissão. Eu perguntei para ele se ele acreditava em milagre. Aí ele falou para mim, você vai querer que eu fale isso no ar? eu não vou falar. Mas eu acredito. Ele dizia, eu acredito. Não são, naquela época, eu acho que eram 67 milagres reconhecidos pela igreja, porque depois é mandado para o bispo lá e o bispo tem que assinar. E o médico me disse, não são somente 67, são centenas, centenas e centenas de milagres extraordinários que têm acontecido aqui neste santuário, que têm acontecido pela graça maravilhosa de Deus. Então, Medjugorje é diferente, cada santuário tem uma característica. Medjugorje é um santuário de conversão, por isso que tem muitos padres que atendem as confissões, as pessoas são levadas a entender o belíssimo sentido da confissão como sacramento de cura e não lata de lixo. Uma vez eu vi um pregador num encontro falar a confissão é a lata do lixo do nosso pecado. Não é lata de lixo, coisíssima nenhuma. É Jesus que nos acolhe com a sua misericórdia. É exatamente o contrário, é o adentrar dentro do coração de Deus. Não é lata de lixo, não poderá ser chamado nunca de lata de lixo, porque no ato da confissão, diante daquele momento da absolvição, a gente está adentrando o coração de Deus. Você não está indo para a lata de lixo, você está saindo dela. Acho que a confusão mental desse pregador foi um processo inverso. Você está na lata de lixo e é tirado da lata de lixo para adentrar o coração de Deus. É absolutamente o inverso disso aí que ele disse. E é um sacramento de cura. É um sacramento de cura. E no final, nós deveríamos ouvir aquela mesma palavra que Jesus disse àquela mulher que todo mundo queria apedrejar. Vai e não tornes a pecar. Vai e não tornes a pecar. Então é o sacramento da misericórdia, é o sacramento da bondade, da ternura de Jesus que nos abraça, entende, entende que nós erramos, mas ao mesmo tempo ele nos dá a graça para que nós possamos começar um novo caminho, o caminho da santidade que ele deseja para nós. E isto Nossa Senhora recorda. É isso que eu ia dizer, é a experiência que Nossa Senhora nos permite viver. Quando ela aparece, quando ela vem, quando a gente reza um terço, todos os dias a gente deveria viver essa experiência, nós temos feito isso, todos os dias, certamente, o Papa nos pediu rezar o terço, todos os dias, sobretudo agora no mês de maio, para contemplar justamente os mistérios de salvação de Deus. E eu acho que em todas as aparições, uma vez que a gente está falando disso aqui nessa live, Nossa Senhora tem esse desejo, dizer, gente, é como se ela desse um tapinho no nosso ombro e dizer, para que ficar longe? Para que estar distante? Por que você insiste em ficar longe? Se você pode, para que comer as migalhas? Se você pode ter tudo? Por que você insiste em estar fora? Por que você insiste, eu diria, aproveitando a pregação dessa criatura aí, por que você insiste em estar na lata de lixo? Se você pode sentar e comer a comida fresca, banquete, feito para você, por que? Então, quando a gente contempla as aparições de Nossa Senhora, esse convite a experimentar o amor verdadeiro, o amor profundo de Deus, quando ela dá os sacolejos, em muitos momentos, algumas, outro dia também eu vi alguém comentando, acho que a lição de Fátima, dizendo, ali Nossa Senhora estava brava, ali ela reclamava, é uma mãe, uma mãe que vê o filho rebelde insistindo na sua rebeldia e que chega uma hora que tem que dizer, você tem que aprender por bem, senão você vai aprender por mal, se você não aprender por bem, não é do jeito fácil, você vai aprender do jeito difícil, então, é o convite dessa mãe, dizendo para o filho, é como a mãe que diz para o filho, está na hora do banho, vai tomar banho, vai estudar, vai comer, é Nossa Senhora dizendo, salva a tua vida, aprende que você precisa e pode ser melhor naquilo que você não está sendo, naquilo que você não está fazendo, a experiência de adentrar na dinâmica do amor de Deus, o convite nunca é para o fim do mundo, a mensagem nunca é de destruição, o convite é sempre aquilo que ela foi fazer com Isabel, exatamente, receber um dom e esse dom se coloca a serviço, ao viver a experiência de visitar Isabel e visitar cada um daqueles crianças, freiras, índio, onde quer que ela tenha aparecido, dizendo, convertam-se, restabeleçam com Deus a vida de vocês, é justamente a experiência do amor, nunca é, eu nunca tenho intenção de nos matar, mas de nos fazer viver e viver segundo a graça, segundo plenamente a vontade de Deus. Então, mas quando se fala, por exemplo, que Fátima, a mensagem é uma mensagem assim, muito forte, quando a gente dá uma olhada naquilo que Nossa Senhora falou ali, primeiro, Deus preparou os pastorinhos com 1916, a aparição do anjo, o anjo que aparece e começa a preparar os pastorinhos e talvez eles nem imaginassem, é claro, que no ano seguinte Nossa Senhora apareceria. Mas Nossa Senhora é interessante também a gente observar, quando ela aparece a 13 de maio, eram oito dias depois de um pedido que o Papa Bento XV havia feito para toda a humanidade que pedisse a intercessão de Nossa Senhora para o fim da Primeira Guerra Mundial. O Papa tinha tentado pelos meios diplomáticos conversar com os reis imperadores católicos, mas ninguém estava desistindo da guerra. Então, ele faz esse apelo. Oito dias depois, Nossa Senhora aparece ali em Fátima e Nossa Senhora aparece dizendo corrijam essas coisas erradas. Ela é como uma boa mãe. Às vezes, a mãe chama a atenção, mas não por maldade. A mãe não quer o mal do filho. A mãe amorosa, ela tem que chamar a atenção do filho quando vê que o filho está ali, quem sabe, se desviando. Mas Nossa Senhora em Fátima, ela novamente diz assim, consertem. aí os seus pecados, porque vocês têm entristecido a Deus. Agora, se vocês não atenderem, talvez seja isso. Vai vir aqui uma guerra pior do que essa. E veio. E não é maldição de Deus. Não. Não é maldição de Deus. É a escolha. Você tem sempre duas oportunidades de escolher uma parte ou a outra. A gente sempre tem duas possibilidades. A grande questão é que não é que Deus, porque eu não fiz o que Ele queria, ou porque quando Nossa Senhora aparece, diz, façam isso. Não é que ela se enfureceu contra a gente. Isso também, a gente tem essa mania, o ser humano tem, eu pessoalmente não, mas estou dizendo, as pessoas têm essa mania de dizer assim, Deus castigou. E ao mesmo tempo eu digo, Deus é amor, Deus é misericórdia, mas Deus castigou. mas eu acho que a gente tem que dizer, a gente tem que dizer, ao invés de dizer onde está Deus na hora da desgraça, aonde está Deus? Ao invés de dizer isso, a gente deveria dizer aonde está o homem que não faz aquilo que ele tem que fazer. Não é que Deus mandou o castigo, é o homem que não soube realmente naquele momento viver aquela bondade e aquele amor que está em Deus. O que é que gera uma guerra? É a maldade. Então quando Nossa Senhora diz assim, vai vir uma guerra pior do que essa, mas não que Deus vai mandar, mas é porque vocês se converteram. Não é que Deus, parece até um Deus mimado, se não fizer o que eu quero, eu vou punir você. Não é isso. Na verdade, Deus está sempre pronto a fazer, abençoar, a graciar. A grande questão está em que quando a gente não escolhe o que Deus propôs, a gente está escolhendo um caminho diferente, absolutamente diverso daquilo que ele escolheu para nós, ou daquilo que ele ofereceu para nós. Então não se trata da punição, se trata de que eu fiz uma escolha de fazer diferente aquilo que Deus propôs a mim. E claro que o que Deus propôs é o melhor, claro que o que Deus propôs será sempre o melhor. Aí quando eu não escolho, começa a questão. Durante a primeira guerra foi-se vivendo a experiência, se passou por aquilo e aí Nossa Senhora aparece e diz se vocês não mudarem o caminho, se vocês continuarem fazendo a mesma coisa, do mesmo jeito, virá uma guerra pior. Porque Deus está punindo? Não, porque vocês continuam fazendo tudo errado. Então se você continuar fazendo tudo errado, o mal que foi curado, ele volta e volta pior. Não porque Deus fez, mas porque vocês não viram a fazer. É, exatamente, exatamente. É isso. Bom, nós estamos chegando ao final. Já? Infelizmente, faltam dois minutinhos somente para encerrar a nossa live e aí cai. E aí você pode fazer a consideração final. Eu agradeço, já começou a contagem, né? Você dá a benção para nós, temos 1,54. Olha, rapidinho. Padre Rodolfo. Muito obrigado, Padre. Agradeço o convite, agradeço a oportunidade, não é? Que as pessoas possam depois, essa live vai ficar aí, chama alguém, combina com o pessoal, não é? Para experimentar Nossa Senhora. E eu trago uma frase de São Luís Maria Grion de Monfort que eu ouvi esses dias. Deus juntou todas as águas e chamou o mar e reuniu todas as graças e chamou Maria. Então que o Deus Todo-Poderoso, rico em amor e bondade, nos conceda toda a graça e toda a benção, que por intercessão de Nossa Senhora, Virgem dos Prazeres, esta boa mãe de toda a alegria dessa sobre a sua vida, sua casa, sua saúde, seu pensar, seu sentir e agir. A benção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E viva Nossa Senhora! Viva Nossa Senhora dos Prazeres! Obrigado, Padre Rodolfo. Deus abençoe. Muito obrigado. Amém, Padre. Muito obrigado. Tá, tchau. Tchau pra todos. Muito obrigado por vocês terem permitido que a gente entrasse aí no lugar sagrado onde vocês estão nos recebendo. Amém. Fiquem com Deus e a ternura da Virgem Maria. Amém. Tchau. 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 Tchau.